Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o 7x, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo a gente tá voltando com a série de melhores jogadores por posição. Nessa parte eu quero mostrar pra vocês os melhores dos melhores, incluindo todos os jogadores disponíveis, menos jogadores por objetivo e também por DMI. Então a gente vai começar com os top atacantes do FIFA 22. Se por acaso eu esquecer de algum jogador que tá aqui nessa lista, eu notei que na hora que eu fiz o filtro ali e fui adicionando os jogadores, alguns jogadores não estavam presentes no filtro. Então se tem algum jogador aí que é top atacante mesmo, SA ou atacante que rende muito bem com você, deixa nos comentários porque a intenção desse vídeo sempre é te ajudar. E se por acaso isso acontecer, durante esse vídeo aí se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos começando aqui então com ele. Eu e Zé Bão da Massa, pra mim qualquer versão desse jogador é muito boa. Vocês vão perguntar quais são as cartas mais utilizadas pra atacantes, né, a carta de química. Normalmente são Falcão ou Caçador, mas em alguns casos também acontece de se usar algumas outras cartas. Por exemplo, esse é o Zé Bão Moments. Vocês vão ver que tudo nele aqui já é muito bom, né. O drible já é legal, a velocidade é legal, o chute é bom. Então ele pega um pouquinho no passe, então o que você vai usar aqui? O motor, pra melhorar um pouquinho a velocidade, um pouquinho o drible e um pouquinho o passe. Mas aí antes de passar pros próximos jogadores, eu quero falar pra vocês os principais atributos de um atacante pra que você acerte sempre na hora de escolher o seu. Pra mim um atacante sempre tem que ter velocidade, finalização e ser ágil e ter um bom equilíbrio. Pra mim essas são as três estatísticas mais importantes na hora de escolher um atacante. Além de tudo isso, é interessante o cara ter pelo menos 4 de skill e pelo menos 4 de perna ruim. A galera que vai falar, pô eu gosto de 3 de skill, aí é uma opção sua. Mas eu prefiro sempre usar um cara com 4 de skill, porque te dá uma oportunidade maior de dribles e ser diferente na hora que você tá atacando, tá. Então esses são os principais atributos pra mim na hora de se escolher um atacante. Passando pro lado a gente tem o Ronaldo, não tem nem muito o que falar, né. Qualquer uma das versões vai ser boa, vocês vão ver que tem velocidade, tem finalização, é ágil. Então esses são os principais atributos pra atacantes, tá. E aí pra esse cara também, motor. Do ladinho a gente tem a cartinha do Mbappé, tá rapaziada. Eu tô mostrando a TOT, mas qualquer um anterior é legal, até mesmo a ouro. O Mbappé aqui a gente já tem uma curiosidade, porque ele corre muito, mas nem sempre a finalização dele nas cartas é a melhor do mundo. Então nele, o pessoal costuma utilizar mais atirador, que melhora a finalização, o drible e o físico. Principalmente na cartinha ouro. Do ladinho a gente tem o Cristiano Ronaldo, rapaziada. A carta ouro do Cristiano Ronaldo, na minha opinião, ele já começou a ficar ultrapassado. Vocês veem por causa do valor, que ele não para de cair. Esse jogador em game tem agilidade só 86 e o equilíbrio 74. Então em game, principalmente pra galera que joga com um ping um pouco maior, ele aparenta ser pesado, ele aparenta ser um pouco duro. Então busca sempre jogadores com agilidade maior e com equilíbrio maior, pra que essa sensação de que o jogador é pesado não fique. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem essa sensação de ser pesado, o Ginola tem essa sensação de ser pesado, o meu Cruyff Baby, às vezes, tem essa sensação de ser pesado também. Então tá aí o Ronaldão, legal qualquer versão ainda, só a ouro que pra mim já tá deixando a desejar. Do ladinho a gente tem o Cantona, essa é a carta Moments dele, tá? 3 milhões e 900. Lembrando que a gente ainda não tem todos os Icon Moments em pacotes, então assim, no futuro, eu volto com vocês com atacantes novamente, agora a gente vai fazendo posição por posição. Mas esse Cantona é legal, esse Cantona aqui também é legal. Esse aqui, o 93, talvez eu usasse mais pra May. O 90, já é aquele negócio só pra May. E o 88 também pra May. De atacante, eu não sei se eu usaria não, mas legal também de motor. Aqui a gente tem o Cruyff, não temos a versão Moments dele ainda, né? Eu tenho a Baby, que é legal, mas como eu falei pra vocês, esse Baby aqui, mesmo tendo agilidade 95, às vezes ele parece ser um pouco pesado. Talvez por causa do Equilíbrio, que é só 78, tá? Ou talvez pelo PIN que a gente joga. É 5 barra 5. Quando você encontra um cara que tem velocidade, tem finalização, tem agilidade e o Equilíbrio, e é 5 barra 5, é o melhor possível. Do lado a gente tem o Pelé, qualquer carta dele vai ser muito boa, não tem nem muito o que falar. Do lado a gente tem o Neymar, esse Winter Wild Cards aqui, pra mim é brabíssimo. Temos o Douglas também, que é legal. Qualquer versão que você utilizar dele é legal, porque tem 4 skills, 5 de perna ruim, então brabo demais. E Ibrahimovic, legal também, tá? É um jogador que tem velocidade, tem finalização, tem agilidade e o Equilíbrio, nesse aqui eu utilizaria o motor, pra melhorar um pouquinho mais a agilidade dele. Do ladinho a gente tem o Puskas, mas o melhor disparado pra mim é o Moments, tá? Que esse aqui veio com 5 de skill, mas os outros também são legais. Temos o Eto'o também, que pra mim qualquer versão ainda tá legal. O Raul, Moments. E a Prime eu acho que é legal. As outras, né? A 88 ainda dá pra fazer um bom e barato. Mas 86, inutilizável. Suarão da Massa, esse aqui legal, sinto de skill. O 90, ainda joga, tá? É legal, 90. A Informe, a Ouro, esquece, não joga. Não joga, infelizmente não joga forragem. Emílio Butraghen, é um cara que eu particularmente gosto bem. Pra mim, o único defeito da carta é ter só 3 de skill, mais corre, chuta e é ágil. Se tivesse 4 de skill, era o brabo e era muito mais caro. Temos aí também o Ferran Torres, que é legal. Essa versão de Future Stars. Temos o Werner aqui também, que é legalzinho. Até essa aqui, pra quem estiver começando a brincar, mas é ponta, é legal, só que só 3 de skill. É pra galera da correria mesmo. João Félix aqui, bom também, tá, rapaziada? 5 de skill, 4 perna ruim. Até esse aqui dá pra brincar, ó. Tá? Pra quem quer fazer um só, pra quem tá iniciando o jogo. Porque essa aqui é barata, preste de discard, tá? 15k. E tem 5 de skill também, legalzinho. Temos o Gabriel Jesus, que é legal essa. É legal também a freeze, boa. Temos o Haaland, que eu particularmente não gosto muito por ser 3 barra 3. Eu acho que esse cara merecia no mínimo 3 barra 4, tá? Mas, pra quem não importa, tá aí. Temos o Coman também, que é brabo demais. 4 barra 4, legal. Do ladinho dele, a gente tem o Martial, que também é muito bom. 4 barra 5. Temos o Vlahovic. Esse cara aparenta ser legal. Eu acho que ele deve ser pesado, porque ele tem 1,90m. Então, às vezes, mesmo se o cara for ágio, tiver velocidade, tiver finalização, ele pode ser pesado por ser muito alto, tá? Isso tem que ser olhado. Pode ser legal, mas eu acho que ele é meio duro. Temos o Zolim aqui, que pra mim é a Baby. E a Midi é legal. Essa aqui é mais pra Meio, tá? A 90. Temos o Beio aí também, que deve ser legal, mas pesadinho, né? Porque 1,85m, agilidade 86, equilíbrio 70. Do ladinho temos o Ben Eder, que também é legal. Até mesmo o POTM, acho que ainda tá ativo. E aqui as menções honrosas dos baratinhos, né? João Pedro, legalzão. Cor 93, chuta 84. E tem aí também o Correia, Cor 91, chuta 86. E tem o Morales também, que é baratão, né? Cor 91, chuta 90. 35k pra começar, lindo. O Alessandrini também, baita sub. 28 mil coins, Cor 95, chuta 89. Bom demais. Thierry Henry aí, né? Até ok, mas é pesado, tá? É pesado, pra quem não se importar. Temos o Hugo Sanches, que é legal também, mas só 3 de skill. Mas é legal. E tem o Lewandowski, que eu tava deixando passar, que pra mim a TOT é legal. O restante aqui eu não usaria, tá, rapaziada? Pra mim, desses atacantes do Lewandowski, eu utilizaria só a TOT. E aí a gente vai chegando ao final. Se por acaso eu tiver esquecido de algum que rende muito bem com você, deixa aí nos comentários. Eu vi que alguns jogadores não estavam no filtro ali que eu acabei fazendo. Alessandrini não tava. É o Lewandowski não tava, não sei porquê, no filtro de atacante no FUTBIN. Então pode ser que algum tenha passado em branco. Se por acaso aconteceu isso, você usa e lembra. Deixa aí nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal pra ter mais vídeos como esse. Deixa o seu like. Na semana que vem a gente deve trazer aí pontas, zagueiros, alguma coisa do tipo. Os melhores do jogo pra que você possa sempre montar o seu time com os melhores jogadores possíveis. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.